Vezes pro chão, quer dizer, uma vez e acertou bons socos, eu acho que marcou mais pontos e... Mas é aquele negócio, né? O Dave Menea ganha pela simpatia dos juízes, eu não sei o que acontece. Paulo Borracho, e você? O que você acha? É, isso que o Jorge falou, é sempre ganha segundo o combate que ele ganha pela simpatia dos juízes. Contra o Pelé, ele... Pelé dominou o combate e ele saiu vencedor. E agora a mesma coisa, o Maromegob colocou os melhores golpes, foi muito mais ofensivo. Pra mim a vitória teria sido dele. Quer dizer que pesou o nome dessa vez, né? Com certeza. Vamos agora para a segunda semifinal. Tem Brasil lutando aí, tentando uma vaga na grande final desse evento. O confronto entre o Karim Baclev e o Pelé. Pelélande, você vê já o Baclev chegando pra luta. Ele é um dos fortes candidatos ao título. Pelé também é outro forte candidato. Então, a promessa de uma luta equilibradíssima. O que o Pelé deve fazer, Borracha, pra passar por essa pedreira aí, o Karim Baclev? É, não lutar na emoção, sempre com a razão. Tentar fazer aí o seu jogo, que ele soca bem, chuta bem, aproveitar a sua envergadura que é maior. E tomar cuidado com as quedas do Karim, que aplica muito bem em quedas. E você, Joinha, qual a estratégia do Pelé? Qual a estratégia que ele deve utilizar pra vencer o Baclev e passar para a grande final? Eu concordo plenamente com o Borracha. Ele tem que esgrimar ali, tentar colocar aquelas mãos por trás da nuca. Tentar a joelhadas e escapulir. Caso o Karim leve ele pro chão, ele tem que tentar imediatamente virar de joelho e tentar levantar e voltar pra trocação. Aí chegando pro combate, o brasileiro Pelé Landi. O Pelé, pra chegar a essa fase de semifinal, derrotou o Matt Hughes. Uma luta também muito equilibrada. Você que está acompanhando esse evento aqui no Premier Esporte pode ter certeza que o Pelé não vai encontrar muita facilidade nessa luta, não. A luta é muito dura. Entrando aí o seu técnico, o Rudimar Federigo. Um dos organizadores do Meca, juntamente com o Jorge Guimarães, o Big Joe Joyer. A gente lembra mais uma vez pra você que esse evento foi disputado no Kuwait. Portanto, o Oriente Médio tem aquele apoio aí para o Vale Tudo Internacional. E desta vez a guerra é ali dentro, né? A chalpa esquenta entre os lutadores. É briga de foice no escuro. Mais aumentos finais e preparação de Karim Bakhlev, que vai enfrentar o brasileiro Pelé Landi. E vale a sua torcida, amigo assinante do Premier Esporte para o Pelé. Pelé vencendo, está na grande final e vai enfrentar o Dave Mene. Como essa luta está valendo o combate, Pelé contra Barclayev. Eu acho que Pelé vai ir alto. Ele vai ir alto sem o Raunhoff. Bem fechado na guarda também, o Karim. Ela tem que procurar explorar aí os seus chutes. Sempre com muita calma. Começou ali soltando o pé. Pelé tranquilo, não respondeu. Bom chefe direto aí, um gol do Karim. É, mas... Bom chute. Bom chute ali, o Pelé encaçou bem o chute. Botou um bom chute ali por fora. Boa queda aí do... É aquilo que havia dito, a queda do Karim. Foi girando, desestabilizou o Pelé e conseguiu aplicar mais uma queda. Pelé está muito bem treinado no chão também. Não há como que se apavorar, mas o jogo dele é golpear. Ele tem que procurar golpear. Se ele consegue, ele já está com o gancho por dentro. Tentar raspar, inverter essa posição. Ou então se levantar. Procurando prender o braço do Karim aí. Provavelmente para sair para uma chave de braço. Tentando fugir o quadril. Karim sentiu a posição, abriu a base ali, acompanhou. Evitou a movimentação do Pelé. Você pode reparar que o Pelé luta com uma espécie de maçonga aí. O Barclé usa um calção, calção tradicional, né? Isso não atrapalha na mobilidade, não? Acho que atrapalha um pouco. Eu não gostaria de lutar com um calção frouxo desse jeito. É, até na hora do desespero, o lutador pode agarrar, te prender. É mais uma chance que ele tem de se agarrar a você. Ou até a luta de sungão. Vamos estar fazendo aí o Pelé. O Pelé está mantendo aí agora a perna muito esticada. Procurando meter a perna na virilha e se afastar. Está muito em cima. Está tentando pegar o braço. É muito perigoso. O atleta numa dessas escapa e já caiu aí de guarda passada. Está imobilizando a mobilização que é conhecida como Camiche Rogatone. Ele vai trabalhando com joelhadas aí do Pelé. Trabalhando muito bem no solo. Tem uma mobilidade muito grande. Pelé aí procurando girar, ficar de quatro. Tentando sair, pondo as costas no chão e girando para dentro do Karim. Karim já saiu, aproveitou, já montado. Pelé aí procurando se fechar. Está um alvo fixo para o Karim. Ele vai enfrentando dificuldade nessa altura da luta o Pelé. Está muito parado ali recebendo os golpes do Pelé. Ele tem que procurar se movimentar e explodir para sair daí. Pode ficar um alvo fixo para o Karim, não. Vê que o Karim aproveita a posição, está ali tranquilo olhando. Vendo onde coloca seus golpes. O Pelé está fixo ali, não explode. Não tenta empurrar o quadril do... Karim, para tirar seu joelho e repor a guarda. E olha só, o Pelé recebendo muitos golpes no rosto. Combate fixo ali, hein? Justamente, o combate está todo a favor do Karim. Ele fica ali com as pernas paradas e não está procurando se movimentar. Nós sabemos que é muito difícil, mas ele não pode ficar parado. Tem que tentar sair de qualquer maneira. Jair, será que não está sentindo o cansaço da viagem para o Kuwait, o brasileiro Pelé? Com certeza, você chega no mesmo dia e vai fazer uma luta, um torneio, vai participar de um torneio desse, com certeza você vai sentir. Agora eu esperava uma performance bem melhor do Pelé, entendeu? Pelo que o Karim Bakleev fez com o Derso Leman, absolutamente nada. Tudo que ele deixou de fazer com o Derso, ele está fazendo com o Pelé. Quer dizer, para mim foi uma verdadeira surpresa, está sendo. É, nós achávamos que o Pelé, pelas outras duas que nós vimos, ele no chão, ele foi melhor. Teve uma melhor movimentação, ele está aí passando um sufoco muito grande. Foi tentar sair, deu as costas, o Karim está engatado aí, tipo uma mochila nas suas costas. Quase pega o estrangulamento, ele não consegue se livrar da posição. E o Bakleev é impecável até agora, hein, Borracha? Tá, está conseguindo fazer tudo o que quer. Conseguiu impor totalmente seu jogo aí em cima do Pelé. Realmente está sentindo muito desgaste o Pelé. E o Karim continua soltando os golpes e acertando, olha só, vai minando a resistência do brasileiro. O que o que o Pelé fez para sair do... Oh, John McCarthy. É, o chão do Pelé ficou devendo aí, ele ficou totalmente indefeso aí diante do Karim. O que você achou, Jorge? Realmente achei que o Pelé já teve performance muito melhor no chão, hein? Com certeza, eu esperava muito mais do Pelé. Eu apostava todas as minhas fichas nessa vitória do Pelé. Para mim é uma surpresa desagradável. Portanto, o Pelé é derrotado na semifinal, passa para a grande final. O Karim Bakleev vai enfrentar na grande final o Dave Meneer. Mas antes, nós vamos acompanhar o Superfight. Olha a vitória de Karim Bakleev contra o brasileiro Pelé, se classificando para a grande final. O Superfight, você vai acompanhar na sequência, é a luta entre o Shiford e o Musen Terkawa. Estou sem ligado aqui no Premiere. Obrigado.